Fala aí pessoal, tudo bem? Thiago aqui e primeiro de tudo eu quero saber se vocês continuam se cuidando usando máscara, álcool gel, lembrando que isso ainda é muito importante, não vamos abrir mão por favor. E na aula passada a gente viu mais algumas dicas sobre smartphone, sobre as lojas, sobre a Play Store, eu ensinei vocês a avaliarem um aplicativo para saber se ele é bom para vocês e hoje eu vou ensinar vocês a organizarem esses aplicativos no celular para que vocês se achem melhor, para que fique mais fluido, para que vocês consigam mexer no celular com maior qualidade e até às vezes desinstalar algum aplicativo que vocês já não querem mais e só está ali ocupando espaço. Vamos entender isso, então vamos lá. Muito bem gente, vamos lá, então como a gente faz para organizar melhor o nosso celular, então às vezes o aplicativo está aí em um lugar que você não quer, como é o meu caso agora e é muito simples de você arrumar isso. Tudo que você tem que fazer é pegar o seu dedo e segurar em cima do aplicativo, aperta ele e segura e agora você pode movimentar ele pela tela e a tela já é dividida em vários espacinhos contados e eu posso colocar ele aqui ó, em um desses espaços. Eu posso fazer isso com outros aplicativos também e agora olha só, de forma fácil e prática a minha tela já está bem mais organizada. Não só isso, eu posso pegar aplicativos que estão em outras partes aqui do smartphone, do celular e trazer para cá para organizar mais ainda. Então se eu vier aqui para a direita, vou arrastar, eu tenho dois aplicativos avulsos aqui, eu quero deixar eles juntinhos dos outros ali. Então tudo que eu tenho que fazer é segurar com o meu dedo em cima dele, arrastar para o cantinho aqui e o celular vai entender que eu quero trazer ele para a página de cá. Feito isso, eu vou colocar ele aqui em algum lugar que me interesse. Eu posso fazer a mesma coisa com o outro aqui ó. Muito bem. Agora vamos supor que você não quer mais algum aplicativo, algum jogo, alguma coisa que esteja no seu celular e você queira desinstalar. Então você vai fazer o mesmo procedimento, você vai segurar nesse aplicativo e aí você pode apertar um dos botões que aparecer em cima dele ou quando você segura, normalmente aparece na parte de cima ou de baixo da tela a opção desinstalar. No meu caso apareceu em cima, então eu vou arrastar aqui e quando eu soltar ele em cima do lixinho, ele vai me perguntar, eu vou escolher que sim, quero desinstalar e pronto, liberei espaço do meu celular. Então isso, fazer isso periodicamente ajuda vocês a manter o celular mais leve, mais limpo, mais organizado. Vocês entendem melhor o que você tem aí, né, para você utilizar e na minha opinião uma dica aí muito útil para manter o celular ativo, tá? Lembrando que alguns aplicativos que já vêm de fábrica, já vêm com celular não podem ser desinstalados normalmente, tá bom? Então aí ou você tem que levar para alguém que entende para fazer um reset ou você tem que conviver com eles, tá bom? Mas nos aplicativos que vocês baixarem essa dica de hoje é super válida. A atividade de hoje, então, é organizar aí o seu celular. Você acha que precisa arrumar alguma tela? Vamos tentar fazer isso? Qualquer dúvida, então, qualquer coisa que aconteça e vocês queiram uma orientação, é só deixar um comentário aqui e eu respondo, ok? Então, até a próxima aula. Fui! Desligando! 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 Desligando!